Mudando de assunto, mas ainda falando sobre a cidade de São Bernardo do Campo. Hoje pela manhã, a cidade recebeu o tradicional desfile cívico que abordou o tema Cidade do Trabalho. Quem acompanhou e fez uma reportagem muito bonita, por sinal, foi o Vinícius Pazzini. Vamos conferir. Com o tema São Bernardo Cidade do Trabalho, o desfile cívico militar aconteceu hoje de manhã, celebrando assim o aniversário de 466 anos da cidade. O evento começou às 7 horas da manhã, quando o prefeito Orlando Morando fez a visita às tropas, dando início oficial ao desfile. O trajeto se iniciou na Praça Lauro Gomes e seguiu ao longo da Marechal Deodoro até a Avenida Francisco Pretes Maia. Na edição deste ano, 10 escolas municipais participaram do desfile e mais 15 escolas estaduais também estiveram presentes. Na apresentação civil, ainda participaram 11 escoteiros, alunos das escolas particulares, além dos profissionais das secretarias municipais. Neste ano, além da Secretaria de Educação, participaram também as pastas de esporte e lazer, cultura, juventude e de saúde. Entre os militares estão presente a cavalaria, policiais civis e militares, oficiais do tiro de guerra e integrantes da Guarda Civil Municipal. A tropa motorizada esteve representada por 20 veículos. A autoviação ABC levou sua tradicional jardineira em um dos veículos mais antigos mantidos pela empresa. É, realmente foi um lindo desfile que contou com a presença do chefe do executivo, o prefeito Orlando Morando. Parabéns, portanto, a todos os envolvidos.